E aí Zé, beleza? Olha a gente aqui de volta novamente, né? No vídeo anterior se você estiver nos acompanhando nós fizemos um resumaço de direito penal, se der tempo iremos continuar a parte de penal mas hoje, pra não ficar chata a coisa, nós vamos fazer um resumaço de direito constitucional é isso aí gente, acompanha a gente aqui, que você não vai perder nada, vamos lá Direito Constitucional Gente, não sei se vai ficar legal porque eu tô gravando com o celular porque o computador está ocupado, ok? Primeiro que nada, antes de tudo, antes de mais nada, pausa esse vídeo aí e copia essa parte aqui porque não vai dar tempo da gente ficar lendo, igual eu falei no vídeo anterior Puta que pariu Calma gente, tá passando um carro velho aqui Olha, como eu tô perto aqui da avenida, vai dar esses probleminhas de barulho de carro mas isso não é desculpa pra você não estudar Então pausa essa parte aqui e copia, tá? Copia o restante Pausa e copia pra não perder tempo Beleza? Pausa e copia Enquanto o carro passa Puts Pausou, copiou Vamos Vamos A questão Vamos lá Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais Conceder C.A. Letra A. Mandado de segurança coletivo Letra B. Mandado de injunção Letra C. Ação de descumprimento de preceito fundamental Letra D. Habe as datas Ou letra E. Mandado de segurança E aí, o que você acha? Volta lá no conceito que você deu pausa Lá onde você anotou, veja seu caderno aí E responda esta questão, ok? Vamos passar pra próxima Lembrando que Após o bloco de 20 questões Iremos dar as alternativas corretas Mas isso aqui tá muito fácil Basta você rever o que você anotou agora há pouco Continuando Dá uma pausa aqui Copia o artigo sétimo Beleza? Pausa, copia e vamos pra questão Deixa eu aumentar o zoom aqui, gente Acho que é melhor colocar mais zoom Não é mais um É zoom Deixa eu dar zoom Não é mais zoom, né? É zoom Beleza Opa É muito carro passando aqui, caramba É direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais Letra A Licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de Nossa, eu tô ceguinho Com a duração de 180 dias B Remuneração do serviço extraordinário superior em no mínimo 30% a do serviço normal C Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa D Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço no máximo de 30 dias nos termos da lei E Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas E aí, responda corretamente esta questão Caramba, até o helicóptero tá passando aqui Vamos à próxima Tá no meio, o meio é 15 Olha aí gente, copia esse artigo 12 Ok Pausa e copia Pausa e copia, continuação Eu vou ficar sempre falando esse pausa e copia pra você não esquecer E vamos à questão Maria brasileira estava grávida quando viajou para a Alemanha Em virtude de complicações de saúde Seu bebê nasceu antes do tempo Quando Maria ainda estava na Alemanha Considerando apenas os dados apresentados Pode-se afirmar que Nos termos da Constituição Federal O filho de Maria será considerado Letra A Brasileiro nato, bastando que venha a residir na República Federativa do Brasil Letra B Brasileiro nato, se Maria estiver na Alemanha A serviço da República Federativa do Brasil Letra C Brasileiro nato, bastando que o pai do bebê também seja Seja brasileiro nato ou naturalizado Letra D Brasileiro naturalizado, desde que opte em qualquer tempo Depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira E letra E Brasileiro nato, pois Maria é brasileira Faça a questão, bastando você saber o artigo 12 da nacionalidade Ok? Copia aí bonitinho o artigo 12 no seu caderninho E vamos para a próxima Próxima questão vai falar do artigo 37 Então copia aí o artigo 37 Para você ficar por dentro da questão e não errar nada Ô Zé, esse aqui tá meio torto Nossa, até gavião tem aqui Tá louco Copia novamente aí, copia o texto Vai dar trabalho, mas é bom você copiar para fixar essas coisas, gente Aí bem te vi, não é nada de gavião Vamos lá, próxima questão Luiz ocupa cargo em comissão como assessor em órgão público federal Para o qual foi nomeado sem se submeter à aprovação prévia Em concurso público de provas ou de provas e títulos Descontente em relação aos seus vencimentos Luiz entrou em greve, seguindo a orientação do sindicato ao qual é associado Sobre essa situação e levando-se em conta o que estabelece a Constituição Federal É correto que Letra A Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza do direito à livre associação sindical Letra B A investidura de Luiz ao cargo não obedece aos preceitos constitucionais Letra C Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza do direito de greve D Luiz, por ser servidor público, não goza do direito à livre associação sindical Letra E Luiz, por ser servidor público, goza do direito à greve nos termos e nos limites definidos em lei específica E aí, gente Qual a alternativa que você acha que correta, hein? Para saber isso aqui, você tem que voltar o vídeo Voltar aqui ao artigo 37 para saber esta questão Certo? E se você tiver alguma dica, algum macete de como o pessoal fixar esses assuntos, deixa aí nos comentários, gente Vamos nos ajudar Vamos à próxima questão para não ficar chato Aqui, ó Para responder a próxima questão, você tem que ficar por dentro do artigo 41 Então, copia o artigo 41 aí Ou dá uma lidinha rapidinha para não perder tempo E tenta responder a próxima questão, ok? Vamos ao que interessa Aqui mais um pedacinho do artigo 41 para você copiar Como eu falei no vídeo anterior Deixa o carro vai passar aqui Como eu falei no vídeo anterior, não estou lendo os artigos para ganhar um pouco de tempo Senão o vídeo fica muito longo e maçante, né? Então você copia, dá pausa e copia que fica melhor ou dá pausa e dá uma lida Vamos à próxima questão Nos termos da Constituição Federal Extinto o cargo O servidor público estável ficará em disponibilidade A. Sem remuneração até seu adequado aproveitamento em outro cargo B. Com remuneração integral até seu adequado aproveitamento em outro cargo C. Com remuneração proporcional o tempo de serviço Até serem preenchidas as condições necessárias para sua aposentadoria D. Com remuneração proporcional o tempo de serviço Até seu adequado aproveitamento em outro cargo E. Com remuneração integral até serem preenchidas as condições necessárias para sua aposentadoria E aí, gente? Qual a alternativa que você acha correta? Se você tiver dúvida, volta no artigo 41 para você ficar por dentro Vamos à próxima questão A próxima questão você vai ter que saber tudo sobre o artigo 39 Artigo 39 dos servidores públicos Pausa e copia Pausa e copia Pausa e copia Pausa e copia Parou no parágrafo 7 Pausa e copia Para a gente responder a próxima questão Sobre servidores públicos Sobre servidores públicos, a Constituição Federal estabelece expressamente que Letra A Ato do chefe do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Letra B Letra B Autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade Letra C Os detentores de mandato eletivo não poderão ser remunerados exclusivamente por subsídios fixado em parcela única D A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos Constituindo-se a participação nos cursos, um dos requisitos para a manutenção do servidor na carreira E os poderes executivos, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos Questãozinha chata Questãozinha chata, né Zé? Xiii, Nina Calma, cachorro Vai, gente A questão inteira aqui Você copiar e dar uma lida aí, que ela ficou meio longa, ok? Vamos à próxima Deixa eu dar zoom aqui Ó, você não repara não que eu tô gravando isso aqui com o celular, hein? Eu tô tremendo que eu acabei de acordar e tô morrendo de fome Olha aí, essa aqui é facinha, você tem que saber sobre o artigo 5º, inciso 8º Copia aí o inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal para responder a próxima questão, ok? Copiou? Papum, vamos lá Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais Se um cidadão brasileiro se recusar a prestar o serviço militar ou obrigatório, alegando que sua religião não permite essa prática, é correto afirmar nessa hipótese que esse cidadão Vamos lá Letra B Letra E Poderá optar a dispensa do serviço militar obrigatório, mas terá que cumprir prestação alternativa Se não quiser perder seus direitos políticos, questão fácil, tá gente? Não é difícil não, questãozinha fácil, tá? É só dar uma olhadinha aqui, no inciso 8º do artigo 5º Vamos para a próxima Aqui você vai ter que também saber sobre o artigo 5º da pausa aí, pausa e copia Deu tempo? 1, 2, 3, pausou, copiou Vamos lá Resalvados os casos previstos na Constituição Federal E aí, fácil também essa questão, né? Aqui tem uma dicasinha aqui, ó, para você copiar Copia aí Pausa e copia É um macetezinho, um resumezinho bonitinho Aqui a continuação dele Aqui para não aparecer a questão Certo? Pausa e copia também Vamos à próxima Então esses conceitos aqui, ó Esses conceitos aqui É para você poder responder a próxima questão, tá bom? Segundo a Constituição Federal Vamos ler rapidinho novamente Segundo a Constituição Federal Segundo a Constituição Federal Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção Por ilegalidade ou abuso de poder Conceder CA Mandada de segurança Alvarado de soltura Abias corpus Abias data Mandada de injunção Fácil essa questão Basta ver aqueles conceitos que a gente passou para vocês, tá? Vamos à próxima Você tem que saber para resolver a próxima questão Sobre o artigo 7º Dá pausa aí Copia o artigo 7º E vamos para a questão Nos termos do que dispõe a Constituição Federal A respeito dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais É correto afirmar que O menor de idade Vamos dar Vamos diminuir o zoom aqui Para a gente ver se pega tudo O menor de idade Certo? O menor de idade Pode ilegalmente em qualquer tipo de serviço A partir de 16 anos Incluído o trabalho noturno Peraí, peraí Vamos voltar aqui Vamos ler novamente Nos termos do que dispõe a Constituição Federal A respeito dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais É correto afirmar que O menor de idade Pode trabalhar legalmente em qualquer tipo de serviço A partir de 16 anos Incluído o trabalho noturno B O menor de idade Agora vamos dar zoom para ficar maior B O menor de idade está proibido de exercer qualquer trabalho antes de 16 anos Salvo na condição de aprendiz a partir de 12 anos Letra C Está proibido de exercer qualquer trabalho antes de 18 anos Salvo na condição de aprendiz a partir de 16 anos Letra D Não pode exercer trabalho noturno perigoso ou insalubre antes de completar 18 anos de idade Letra E É livre para exercer qualquer tipo de trabalho diurno ou noturno Exceto insalubre ou perigoso a partir de 16 anos de idade E aí gente Faça essa questão né Vamos à próxima A próxima você tem que saber Sobre o artigo 12 Então Dá uma pausa aí E copia esse artigo 12 parágrafo 3º Tá bom Mas para facilitar a vida de vocês tem um macete aqui dos concurseiros né Deixa eu ver até onde vai Tem um macete aqui dos concurseiros que é mp3.com Deixa eu diminuir aqui para ver se pega tudo Peraí cara Não vai pegar tudo Acho que vai pegar sim Aqui ó mp3.com Anota isso aí no seu caderninho É uma dica para você Conseguir decorar ou conseguir lembrar do artigo 12 parágrafo 3º Ok Deu tempo já de Da pausa Copia isso aí Que isso aqui é interessante Tá bom gente Então Para responder a próxima questão Você vai ter que saber esse macetezinho aí Vamos lá Vamos ao que interessa Conforme estabelece a Constituição Federal São dois exemplos de cargos públicos privativos de brasileiro nato Letra A De ministro do Supremo Tribunal Federal e de oficial das Forças Armadas Letra B De deputado federal e de presidente da república Letra C De senador da república e de ministro de estado da defesa Letra D De deputado federal e de deputado estadual Letra E De vereador e de carreira diplomática Questão fácil fácil Se você tiver outra dica aí para ajudar o pessoal Deixa aí nos comentários que como falei Todos né Cada um ajuda um Não Deixa Esqueci o que eu falei Vamos lá gente Eu ia falar alguma coisa bonita Mas não saiu que eu ainda estou com sono Vamos lá Artigo 5º Copia aí bonitinho Artigo 5º Artigo 142 Artigo 5º Artigo 5º Pausa o vídeo e copia tudo isso aqui E vamos para a questão Quanto ao habeas corpus Assinale a alternativa correta É gratuito É cabível em relação a qualquer punição disciplinar militar Conceder CA para proteger direito líquido e certo Asegura o conhecimento de informações pessoais E letra E Exige sigilo processual Questão muito fácil Então vamos para a próxima Próxima questão exige que você saiba sobre o artigo 41 Então dá pausa aí e copia o artigo 41 Enquanto o carro vai para a rua Vamos à próxima O servidor público estável só perderá o cargo Se preso em flagrante por crime inafiançável Mediante processo administrativo em que ele seja segurada ampla defesa No caso de extinção do cargo D Quando posto em disponibilidade a mais de 5 anos Letra E Mediante procedimento de avaliação mensal de desempenho Questão muito fácil também Basta você rever o artigo 41 Para a próxima questão nós temos esse textinho aqui bonitinho Então copia ele Copia ele bonitinho Bonitinho Para você responder a próxima questão Conceder-se a mandado de injunção sempre Que a falta total ou parcial de norma regulamentadora Torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais B Alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção Por ilegalidade ou abuso de poder C Qualquer cidadão pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público Por falta de norma regulamentadora Letra D A falta de legislação total ou parcial atingir direito líquido e certo reconhecido pela Constituição Federal Letra E Que haja efetiva ameaça a direitos individuais ou coletivos por ato ou omissão de autoridade pública no exercício de atribuições do poder público Questão também fácil gente Então vamos para a próxima Copia aí o texto Para você não errar a questão Pausou Copiou Colou Vamos lá Segundo a Constituição Federal A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas Letra A Dependem de autorização do poder executivo Letra B São acompanhadas por uma comissão especial criada pelo poder legislativo Letra C Independem de autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento Letra D Dependem de decreto específico do poder legislativo Porém é vedada a qualquer interferência do poder executivo em seu funcionamento Letra E Independem de autorização do poder judiciário Porém devem ter seu funcionamento fiscalizado pelo poder legislativo Questão também fácil para quem estudou uma questão muito fácil Então vamos para a próxima questão Para responder a próxima questão Copie e cole esses artigos Artigo 5º Artigo 8º Artigo 11 Pausou, copiou, colou Mas como a gente é bonzinho Artigo 11 E esse macete aqui do artigo 12 Tem aqui também aquele macete lá do artigo 12 Eu não entendi o que começa o artigo 12 Peraí Zé Não sei se aparece Vamos ver Vamos Copiar esse macete Mas achei estranho Artigo 12 Copiou o macete Vamos lá O que diz a questão Vamos ver se a gente vai precisar do macete ou não Sobre os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal Pode-se afirmar corretamente que A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade administrativa competente B O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional A cuja criação tenha manifestado adesão C É livre a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau respectivo Representativa da categoria profissional ou econômica na mesma base territorial D Nas empresas com menos de 200 empregados é assegurada a eleição de 3 representantes destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores Letra E Opa, desculpa, vamos lá Vamos lá Para responder a próxima questão, copia aí Da pausa aí, copia e cola Pausa, copia e cola Pausou, copiou, colou Vamos ao próximo Que mais um macete aqui de concurseiro Deixa eu diminuir aqui, gente Deixa eu diminuir aqui, gente Deixa eu ver se tem Aqui, copia aí, gente Mais um macete aí dos concurseiros Deu pausa, copiou e colou Tá? Então vamos ao que interessa Mas esse vídeo vai ficar barulhento O pessoal vai me xingar, mas fazer o que, né? Se você for fazer a prova perto de uma avenida Vai fazer barulho do mesmo jeito Vamos lá A prática do racismo constitui Crime inafiançável e imprescritível Sujeito a pena de detenção nos termos da lei B Inafiançável e imprescritível Sujeito a pena de reclusão nos termos da lei Letra C Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia Putz, que pariu Desculpa, gente Aqui tem uma muliçocazinha aqui Que tá Cadê? O matador de muliçoca Voltando, desculpa Não vai dar pra editar esse vídeo Mas Eu peço perdão pelo Né? Vamos, onde é que eu tava aqui? A prática do racismo constitui crime Inafiançável e imprescritível Sujeito a pena de detenção nos termos da lei B Inafiançável e imprescritível Sujeito a pena de reclusão nos termos da lei Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia Nos termos da lei Inafiançável e imprescritível Sujeito a pena de prestação social alternativa Inafiançável e insuscetível de suspensão de direitos e de multa Ok? Você copiou os macetezinhos pra saber sobre isso E vamos à próxima questão A próxima questão vai exigir que você saiba sobre o artigo 37 E é longo esse artigo 37 Olha só Então pausou, copiou, colou Um segundinho pra você copiar aí E vamos para a questão, gente As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei Destinam-se apenas Letra A Aos casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público Letra B Aos servidores com acumulação remunerada de dois cargos públicos Letra C As autarquias e empresas públicas e suas subsidiárias Letra D As atribuições de direção, chefia e assessoramento E letra E A administração fazendária e aos seus servidores fiscais Então questãozinha meio chata, mas que você consegue acertar se você souber o artigo 37 Simples, né gente? Muito simples Oh, que simplicidade Vamos à próxima questão pra gente não perder tempo e ficar com gracinha Próxima questão você tem que saber tudo isso aqui Pausa, copia e cola Só pode colar aqui, hein gente? Na prova não pode colar Então pausa, copia e cola, tá? E vamos para a próxima questão Em relação aos direitos e garantias fundamentais determinadas na Constituição Federal Assinala a alternativa correta Letra A É a todos assegurado o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder Após o pagamento das devidas taxas Letra B Letra D Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras intransmissível aos herdeiros Letra E É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional E aí gente Questão Que você tem que saber tudo sobre esses artigos aqui Você deu pausa Copiou e colou E respondeu e acertou Beleza? Vamos à próxima questão Tem umas questõezinhas meio chatas, né? Caraca Próxima questão também diz respeito ao artigo 37 Pausa, copia e cola E acerta a questão Vamos lá Opa, já está passando o gabarito? O que é isso? Considerando as normas Considerando as normas constitucionais A respeito da administração pública É correto afirmar sobre a contratação de agentes públicos por tempo determinado que Não será permitida pela lei Uma vez que os cargos públicos são preenchidos por concurso público Letra B Poderá ser feita apenas para os cargos de direção, chefia e assessoramento Letra C Poderá ser estabelecida livremente pela lei para cargos da administração indireta Letra D É destinada aos cargos a serem preenchidos por lei Por livre nomeação e exoneração Letra E Será permitida por lei para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público Então Você é capaz de responder esta questão E agora vamos ao gabarito Então aqui está bonitinho o gabarito aqui para você tirar suas dúvidas E como eu falei no vídeo anterior gente Caso tenha Caso você identifique aqui que foi colocado a alternativa trocada Ou a gente teve algum erro de digitação A gente trocou a alternativa Fala aí para a gente Ou manda um e-mail Ou põe aí nos comentários Para ajudar o pessoal que ficou em dúvida Ok? Beleza? Então se você verificou que está errada a alternativa Ou você ficou em dúvida Ou você não aceita Ou você não concorda Deixa aí nos comentários Para a gente ver o que aconteceu Beleza? E aí Zé Dá tempo ainda de fazer mais alguma coisa? Dá? Então vamos continuar Continuando gente Até o pessoal acordar aqui Aí depois que o pessoal acordar vai ficar complicado Então vamos aproveitar esse pouco tempo que a gente tem Vamos lá Então Para a próxima questão Basta você saber O inciso 13 do artigo 5º É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão Atendidas as qualificações profissionais Que a lei estabelecer Então vamos ver se você acerta essa questão Deixa eu diminuir aqui para Caramba Zé Esse celular aqui é meio xarope Isso Que deu para pegar tudo João É ex-jogador de futebol E embora não Graduado em educação física Embora não graduado em educação física O que é que diz o resto? Espera aí que eu fiquei E embora não graduado em educação física Anda que eu estou É treinador E monitor de uma escola de futebol João não tem registro no Conselho Regional de Educação Física E está sendo compelido pelo Conselho Regional de sua cidade A ter registro em seus quadros O advogado de João explicou-lhe Corretamente que nos termos da Constituição Federal Letra A Seu registro nos quadros do CRF Não será obrigatório ainda que haja lei Estabelecendo sua obrigatorialidade Uma vez que a Constituição assegura A liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão Letra B O Conselho Regional de Educação Física Pode obrigá-lo a ter registro Independentemente de qualquer disposição legal Já que possui poder de polícia Letra C Não poderá exercer a profissão de treinador e monitor de futebol Caso não haja lei que regulamente essa profissão Sendo nessa hipótese Descabida a exigência de registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física Letra D Seu registro nos quadros do CRF Será obrigatório caso haja lei que imponha essa obrigatorialidade Não sendo suficiente norma interna do CRF a respeito Letra E O CRF só pode obrigá-lo a ter registro Se houver norma interna desse conselho Ai meu Deus Quem Peraí Zé Deu palma aqui Quem Quem Detraia O CRF só pode obrigá-lo a ter registro Se houver norma interna desse conselho Quem punha A treinadores e monitores de futebol Terem registro em seus quadros Questãozinha chata hein Zé Caraca Mas a resposta é fácil Mas a questão é chata Beleza? Para a próxima questão Pause E copie e cole o próximo O próximo O artigo quinto Beleza? Vamos lá A continuação para você copiar e colar E vamos lá Segundo a Constituição Federal É correto afirmar que Não pode haver prisão cível por dívida Exceto nos termos estabelecidos pela própria Constituição Não é possível a concessão de habeas corpus quando alguém se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, devendo a violência ou coação estarem concretizadas. Letra C Letra E Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar mandado de segurança coletivo E aí Zé? Fácil ou difícil? Fácil, né? Vamos para a próxima questão Próxima questão Você vai ter que copiar e colar isso aqui Ah, espera aí Deixa eu dar mais um Cadê o zoom Isso aqui? Travou Copia e cola Essa outra parte Certo Copiou e colou Acho que ele parou aqui Copia e cola Essa parte Nossa Grande, hein? Caraca Copia e cola Copia e cola E finalmente copia e cola Chato E vamos à questão É correto afirmar que a Constituição Federal A apropriação entre os direitos Deixa eu olhar É um corno que passou aí Vamos lá É correto afirmar que a Constituição Federal Nossa, tá meio esquisita essa alternativa, hein Zé? É correto afirmar que a Constituição Federal A propriedade entre os direitos sociais Gente, que questão esquisita A propriedade entre os direitos sociais garantiu Acho que o Zé perdeu alguma coisa aqui nessa questão, hein Zé? Mas vamos tentar Vamos ver se a gente consegue Essa alternativa A ficou meio esquisita Mas é correto afirmar que a Constituição Federal A propriedade entre os direitos sociais Garantia aos trabalhadores o seguro desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário C. Conferiu direitos sociais diferenciados aos trabalhadores urbanos e rurais Tendo em vista as particularidades do exercício de cada um desses trabalhos D. Possibilitou o trabalho noturno perigoso ou insalubre apenas a maiores de 16 anos Proibindo-o aos maiores de 14 e menores de 16 anos Que trabalham na condição de aprendiz Letra E Inseriu entre os direitos dos trabalhadores A irredutibilidade do salário Salvo conduto Oh meu Deus Salvo Contudo O disposto em convenção ou acordo coletivo Até pra ler essa questão ficou chata Mas dá uma pausa aí Dá uma lidinha aí Que eu fiquei meio confuso Mas é Dá pra acertar essa alternativa, tá? Teve algum erro de digitação aqui na letra A Provavelmente Ok? Mas vamos para a próxima questão, né Zé? Se cair uma sim você entra com recurso Aqui você não pode entrar com recurso porque o vídeo é nosso É... Copia e cola aí o artigo 12 Pra você responder a próxima questão Vamos lá Ricardo cuja mãe Ricardo cuja mãe é brasileira E cujo pai é chileno Nasceu no México Durante uma viagem de sua mãe A esse país A serviço do Brasil Nos termos da Constituição Federal Ricardo Vamos ler de novo Nossa, tô mal hoje Ricardo cuja mãe é brasileira E cujo pai é chileno Nasceu no México Durante uma viagem de sua mãe A esse país A serviço do Brasil Nos termos da Constituição Federal Ricardo É brasileiro nato Poderá naturalizar-se brasileiro Caso venha residir por pelo menos O ano ininterrupto no Brasil Letra C Poderá naturalizar-se brasileiro Caso opte a qualquer tempo Pela nacionalidade brasileira Ainda que resida no estrangeiro Letra D Será considerado brasileiro nato Desde que sua mãe Retorne ao Brasil Imediatamente após o término do serviço Letra E Não poderá naturalizar-se brasileiro Uma vez que seu pai é chileno Faça essa questão, tá gente? Muito fácil Então vamos para a próxima Próxima questão Você tem que saber Tudo sobre o artigo 37 Então Pausa aí Copia e cola Pausa aí Copia e cola Beleza? Paramos ali no No 9 Vamos até o 9 Pra você Pronto Pausou, copiou, colou Tem mais Nossa Senhora Pra ferrar o brasileiro, né? Pausou, copiou, colou A gente parou no 21 Pausou, copiou, colou Pausou, copiou, colou Puta que pariu Aí Esse aqui é o lanche da tarde Pausou, copiou, colou Paramos aqui no parágrafo 10 Pausou, copiou, colou Ok? E vamos ao que interessa Eu já estou cansado A administração pública Direta e indireta Deve observar o seguinte Comando constitucional Os acréscimos pecuniários Percebidos por servidor público Serão computados E acumulados Para fins de concessão De acréscimos ulteriores Letra B É vedado aos estrangeiros O acesso aos cargos Empregos e funções públicas Letra C Os vencimentos dos cargos Do poder legislativo E do poder judiciário Não poderão ser superiores Aos pagos pelo poder executivo Letra D Os cargos em comissão Devem ser preenchidos Exclusivamente Por servidores ocupantes De cargo efetivo E letra E O direito de greve Será exercido Nos termos definidos Pela associação sindical Questãozinha Mais ou menos facinha Não é muito fácil não Essa questão O que você acha Os cargos em comissão Então gente Dá uma olhadinha aí No Questãozinha chata Vamos ao próximo Porra Artigo 40 Dá uma olhadinha aí No artigo 40 Se você não tiver tempo De copiar Se você só escrever Só ler Dá uma pausa aí Nossa Até eu tô cansado Ô meu pai Vamos aqui Alternativa Tá certinho Vamos à próxima Maria tem 59 anos De idade E ingressou Pela primeira vez No serviço público Aos 49 Tendo ocupado Durante todo esse tempo O mesmo cargo Efetivo Ela possui O total de sua vida Laboral 10 anos De contribuição Previdenciária Junto ao regime Próprio de previdência Dos servidores Nunca tendo contribuído Ao regime geral De previdência social Maria que pretende Aposentar-se Pelo regime próprio De previdência De previdência Dos servidores Ao analisar As regras atuais Estabelecidas Na Constituição Federal Verificou que Letra A Poderá aposentar-se Aposentar-se Voluntariamente Tendo que se aposentar Desculpa Não poderá Aposentar Aposentar-se Não poderá Aposentar-se Voluntariamente Tendo que se aposentar Compulsoriamente Aos 70 anos De idade Letra B Só poderá Aposentar-se Voluntariamente Após completar O mínimo De 15 anos De contribuição Previdenciária Letra C Só poderá Aposentar-se Voluntariamente Após completar O mínimo De 30 anos De contribuição Previdenciária Letra D Poderá Aposentar-se Voluntariamente Aos 60 anos Com proventos Proporcionais Ao tempo De contribuição Letra E Poderá Aposentar-se Voluntariamente Aos 60 anos De idade Com proventos Integrais Ó gente Quando Quando você Se deparar Com uma questão Meio complicada Meio Meio longa Deixa por último Deixa pra usar Na hora do desespero Aí você Deixa pra usar Aquelas técnicas De chute Ou aquelas técnicas De oração Forte Para seu santo Protetor Tá Então é isso aí Vamos A próxima Questão Próxima Questão Facinha Eu acho Aqui ó Tem um macete Aqui pra você Copiar Copia o macete E vamos Para o que interessa Deixa eu aumentar Esse zoom Deixa eu aumentar O zoom Não Deixa eu dar zoom Os direitos individuais Fundamentais Rapaz Tem uma muriçoca Aqui Já é de manhã Mas tem uma muriçoca Aqui Acho que passou A noite Na cara Desgraçado Os direitos Individuais Fundamentais E invioláveis Garantidos Aos brasileiros E estrangeiros Residentes No país No país Pelo artigo Quinto Da constituição Federal Da república São A vida Liberdade Vamos ler novamente Que a muriçoca Me atrapalhou Os direitos individuais Fundamentais E invioláveis Garantidos Aos brasileiros E estrangeiros Residentes No país Pelo artigo Quinto Da constituição Federal Da república São A vida Liberdade A diferença A diferença Porra isso A vida Liberdade A diferença O voto E a propriedade A alimentação O trabalho A moradia O transporte A diferença Foi foda Vamos voltar A dizer Não quero ler Essa letra A novamente Letra B A alimentação O trabalho A moradia O transporte A previdência C O conhecimento A liberdade A propriedade O voto E o trabalho D A vida A liberdade A igualdade A segurança E a propriedade E a moradia A moradia Tem que saber Tem que saber Tudo isso Aqui Então pausa Copia E cola Deixa a moto Passar Pausa Copia E cola E vamos Ao que interessa Copia Esse restinho Que ficou Para trás Pausa Copia E cola Pessoa chata Vamos lá Ao exercer Suas funções Zelando Pela segurança Das pessoas Das instalações Dos equipamentos E materiais Do estado O agente De segurança Escolar Deve ter Sempre Presentes Os parâmetros Legais Para sua ação Um desses parâmetros É o artigo Quinto Da constituição Federal Que dispõe Sobre os direitos E deveres Individuais E coletivos Dos residentes No país Neste artigo Determina-se que Letra A Ninguém será submetido A tratamento desumano Ou degradante Letra B As mulheres Progressivamente Devem ter Os mesmos direitos Que os homens Letra C Se justifica O anonimato Apenas para o esclarecimento De crimes Ou danos Ao patrimônio público Letra D Somente Jornais E matérias De comunicações E materiais Deve ser E materiais De comunicação Previamente Censurados Podem circular Nos órgãos Públicos Letra E A segurança É o principal Direito De todos Questão fácil Também Né Zé Vamos para a próxima Copia e cola Aí Para você Não esquecer E vamos E vamos A próxima Questão Em relação Aos direitos Que diz É correto Afirmar que A liberdade De consciência Pode ser Alegada Para eximir-se De obrigação Legal a todos Imposta Letra B A criação De associações E na forma Da lei A de cooperativas Independe De autorização Sendo vedada A interferência Estatal Em seu funcionamento Letra C É plena Liberdade De associações Para quaisquer Fins Letra D É obrigatória A associação Para que o indivíduo Possa gozar Dos direitos Sociais Letra E O Estado Promoverá A defesa Dos comerciantes Na forma Da lei Dos comerciantes Puta Passa muito Carro aqui Que isso Vamos A próxima Questão Vamos 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 Olha Nina Copia Copia A próxima Questão Copia O inciso 16 Do artigo Do artigo 5º Para a gente Responder A próxima Questão Artigo 30 Ai Eu estou Só o pó Segundo o que Prescreve a Constituição Federal A liberdade De reunião Está condicionada Ao pagamento De taxas Ao pagamento De tributos Estabelecidos Pela autoridade Policial Competente A situação Política E administrativa De entidade Representativa Da categoria Profissional D A autorização Especial Da autoridade Competente Que determinará Hora e local Para reunião E Ao prévio Aviso A autoridade Competente Desde que Não frustre Outra reunião Anteriormente Convocada Para o mesmo Local E aí Gente O que você acha Essa questão Aqui é fácil Vamos Para a próxima Copia e cola O artigo Quinto Copiou Colou Vamos responder Nos termos Da constituição Federal São gratuitas As ações De mandado De segurança E atos Necessários Ao exercício Da cidadania B Mandado De segurança E habeas Corpus C Mandado De segurança Coletivo E habeas Data D Habeas Corpus E habeas Data E Mandado De injunção E ação Popular E aí Vamos ao que Interessa Continuando Que você sabe Essa questão Fácil De novo O capeta Do artigo Trinta e sete Que você já Não suporta Mais vê-lo Mas copia E cola Esse desgraçado O restante Dele aqui E vamos Detonar Conforme Estabelece A constituição Federal O direito De greve Do servidor Público Civil Será exercido Nos termos E nos limites Definidos Letra A Em lei Específica Letra B Na própria Constituição Federal Letra C Na própria Constituição Estadual Letra D Na lei Orgânica De cada Município Letra E No regime Jurídico Único Questão Fácil Também Você não Tem O que Ficar Pensando Muito Tá De novo Artigo Trinta e sete Olha como Esse artigo Trinta e sete É importante Gente Vocês viram Que ele cai Bastante Então Querendo ou não Você tem que saber O artigo trinta e sete Então Estuda Decora Faz cola Faz o que quiser Mas você tem que saber Esse artigo trinta e sete Ok Que o restante 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 aqui Do artigo trinta e sete Deixa eu O restante do artigo trinta e sete Para você detonar Nas provas E vamos A próxima Questão Deixa eu fechar aqui Nos termos Do que Prescreve o artigo trinta e sete Da constituição federal Assinala Alternativa Correta Letra A Os cargos Emprego E funções Públicas Não são Acessíveis Aos estrangeiros Letra B Peraí 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 Nos termos Do que Prescreve o artigo Trinta e sete Da constituição federal Assinala Alternativa Correta Os cargos Emprego E funções Públicas Não são Acessíveis Aos estrangeiros O prazo De validade Do concurso Público Será de Até três anos Prorrogáveis Por duas vezes Por igual período C É garantida Ao servidor Público Civil Direito A livre Associação Sindical Letra D As funções De confiança Serão exercidas Por servidores Puta que pariu Os caras compram As merdas Dessa Letra C É garantida Ao servidor Público Civil Direito A livre Associação Sindical D As funções De confiança Serão exercidas Por servidores Ocupantes De cargo Efetivo Ou função Temporária E Os vencimentos Dos cargos Do poder Executivo E do poder Judiciário Não poderão Ser superiores Aos pagos Pelo poder Legislativo É a questão Também fácil Né Zé Vamos para a próxima Questão Olha de novo O artigo 37 Você não aguenta mais Copiar e colar O artigo 37 Né gente Então Vai lá Mas Se você ainda não copia Você está vendo que você vai ter que copiar essa desgraça Não tem jeito Vamos à questão A contratação por tempo determinado É admitida durante todo o período eleitoral É admitida em todas as circunstâncias em que haja interesse público Depende de Letra C Depende da discricionalidade e vontade do administrador público Letra D É admitida para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público Letra E Não é admitida pela Constituição Federal Nem tão difícil essa questão Dá para acertar Até pela lógica dá para acertar essa questão Olha Saímos do artigo 37 Vamos para o artigo 38 Copia e cola Copia e cola Copia e cola Copia e cola Vamos lá Ao servidor público da administração direta autárquica e fundacional No exercício do mandato eletivo Aplica-se a seguinte disposição correta e em conformidade com a Constituição Federal Letra A Quando em mandato eletivo distrital não poderá se afastar de seu cargo, emprego ou função Letra B Investido no mandado de prefeito Mandato de prefeito Será afastado do cargo, emprego ou função Devendo obrigatoriamente receber a remuneração do mandato eletivo Letra C Investido no mandato de vereador Será obrigado a se afastar do seu cargo, emprego ou função Sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração Letra D Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo Seu tempo de serviço não será contado para os efeitos legais Letra E Para efeito de benefício previdenciário No caso de afastamento Os valores serão determinados como se no exercício estivesse Então gente Veja aí Se vira nos 30 rapaz Próxima questão Artigo 39 Você tem que saber o artigo 39 para responder a próxima questão Copia e cola Quem mandou você fugir da escola Continuação aqui do artigo 39 para você copiar e ficar feliz Copia e cola e pau Pausa, copia e cola Vamos lá Artigo 39 da Constituição Federal estabelece que A União e os Estados ao fixarem os padrões de vencimento do sistema remuneratório Não levarão em conta os requisitos para a investidura do cargo Letra B O município deve adotar o mesmo plano de carreira estabelecido pelo Estado ao qual pertence Letra C Os poderes executivo, legislativo e judiciário Publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos Letra D A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios Instituirão no âmbito de suas competências Regime jurídico diferenciado para os servidores das autarquias Letra E É vedada a União e ao Distrito Federal ao fixarem os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório Observar as peculiaridades de cada cargo Questão chata, hein Zé? Você tem que decorar o artigo, não tem jeito, gente Ou ir por exclusão Mas vamos ao que interessa para a gente não perder o ritmo Agora chegamos ao artigo 41 São estáveis... não, eu não vou ler Você vai ter que pausar, copiar e colar E vamos Continuação do artigo 41 para você pausar, copiar e colar O servidor público declarado estável poderá perder o cargo em virtude de filiação sindical B Processo administrativo em que ele seja assegurado a ampla defesa Letra C Sindicância baseada em verdade sabida Letra D Participação em greve por 40 dias consecutivos Letra E Extinção de cargo que ocupa Eita, e agora, Zé? Também é fácil isso, hein gente? É bem dedutível Será que... será imposto de renda para ser dedutível, Zé? Dá para você deduzir então aqui a questão correta, tá? É, então imposto de renda, igualzinho imposto de renda, dedutível Artigo 41, copia e cola novamente Para responder a próxima questão Com base na Constituição Federal Possuirão cargo Possuirão cargo E estável no poder legislativo Faltou alguma coisa aqui Deve ser e é estável Com base na Constituição Federal Possuirão cargo E estável no poder legislativo municipal Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo Em virtude de concurso público Após o prazo de um ano Dois anos Três anos Cinco anos Ou seis anos Acho que faltou aqui E é estável, gente Com base na Constituição Federal Possuirão cargo Pode ser cargo estável Possuirão cargo estável no poder legislativo Ah, tá, agora entendi Com base na Constituição Federal Possuirão cargo estável No poder legislativo municipal Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo Em virtude de concurso público Após o prazo de letra A Um ano B Dois anos C Três anos D Cinco anos E Seis anos Fácil essa questão, né Zé? E para responder a questão 39 Você tem que copiar e colar esse artigo 5º Parágrafo 3º Que já está aparecendo aí Então copia e cola E vamos para o que interessa Nos termos da Constituição Federal Os tratados e convenções internacionais Letra A Terão hierarquia Dos respectivos membros C Terão hierarquia infraconstitucional Supralegal Se versarem sobre direitos humanos E forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional Em dois turnos Por dois terços dos votos Dos respectivos membros Letra E Serão equivalentes As emendas constitucionais Se versarem sobre direitos humanos Ou não E forem aprovados pelo Congresso Nacional Em sessão conjunta Pela maioria absoluta Dos seus membros Questão chata dos infernos, é Mas dá para acertar Porque é só saber Essa partezinha aqui pequenininha Do artigo 5º Parágrafo 3º Artigo 5º Vamos a próxima Artigo 5º Para você copiar tudo isso Pausou, copiou, colou Pausou, copiou, colou Pausou, copiou, colou Tem uma observação aqui Para o que você tem que Ser interessante Se anotar Os dá uma lida Certo? E vamos para a questão 40 Levando-se em conta O que dispõe a Constituição Federal Assinale a alternativa correta É inviolável o sigilo da correspondência E das comunicações telegráficas De dados e das comunicações telefônicas Salvo no último caso Por ordem judicial Nas hipóteses e na forma Que a lei estabelecer Para fins de investigação criminal Ou instrução processual Ou instrução processual Civil ou penal B É livre a expressão Da atividade intelectual Artística, científica E de comunicação Salvo censura Ou licença C É livre o exercício De qualquer trabalho Ofício ou profissão Sendo vedado a lei Condicioná-lo A qualificações profissionais D As associações Poderão ter suas atividades Suspensas Por decisão judicial Ainda que não transitada Em julgado Letra E É plena liberdade de associação Inclusive A de caráter paramilitar Desde que para fins Lícitos E aí gente Qual é a alternativa Correta aí As associações Deixa eu ver essa questão As associações Poderão ter suas atividades Suspensas Por decisão judicial Ainda que não Transitada Em julgado É plena liberdade De associação Inclusive É de caráter Dá para acertar sim Essa questão Gente Só quem estudou Quem está estudando Consegue acertar Essa questão Embora seja meio Achei difícil Essa questão Mas dá para Dá para acertar Ok E vamos aos Gabarito Gabarito Zé Então copia e cola Aí o gabarito Se tiver alguma divergência Entre o gabarito De vocês E o nosso Dá um toque Aí para a gente Eu corrijo Aí nos comentários Né Alguma dúvida Também coloca aí Nos comentários Para eu Infelizmente gente Eu estou meio Sem tempo De Eu estou meio sumido Porque eu estou meio Na correria Estou terminando Após Então Tem outros Afazeres Para Serem feitos Então É por isso Que eu estou sumido Mas dá uma olhadinha Aí nos artigos Nas alternativas Vê se a gente está Se tem alguma divergência Se tiver Deixa aí no comentário E quem É isso aí Um grande abraço Felicidade Coragem Tem sucesso E se der tempo Ainda hoje A gente vai postar Fazer outro Vídeo Ok É isso aí Acredite Você é capaz Eu estou morrendo de sono Mas a vida é assim Valeu Se inscreve aí Ou não Beleza Tchau Até a próxima Valeu Zé Desliga aí Tem que passar um carro Véi antes Como é que eu desligo Isso aqui Zé